Fala, atrapalho. Antes de começar o vídeo, rapaziada, vou fazer uma simples pergunta aí pra você. Seu celular tá com lag, rapaziada. Lag, tá te travando na hora de você jogar, tá te atrapalhando. Mano, se tiver, calma, rapaziada. Não fica nervoso. Vou aí te apresentar, rapaziada, o NoxCleaner, que é um aplicativo aí muito bom. Mano, já fica ligado aí na tela que eu vou mostrar aqui passo a passo no meu celular o que eu vou fazer. Vamos lá na Google Play, rapaziada. Vai clicar aí na tua Google Play. Já procurei NoxCleaner. Clicou? Achou? Já baixa, rapaziada. Tranquilo? Até aí. Ó, acabei de baixar, rapaziada. Assim que você abre o aplicativo, você vai ver que ele tem várias funções. Uma delas é você vai fazer uma limpeza aí bolada. Clica aí em escanear e ele vai fazer... Vai limpar... Vai, mano, escanear todo o seu celular. Vai ver o que presta, o que não presta. E aí a gente já vai jogar isso aí tudo pro lixo, rapaziada. Pode ver aí, ó, que aqui no meu foi 7GB liberado. Até aí? Tranquilo. Já ganhou. Já saiu ganhando, rapaziada. Já tá no luto. Em seguida, rapaziada, vamos aqui nessa opção de antivírus. É, tem gente aí que, tipo, pode ver que tem telefone, mano, que tu clica às vezes em propaganda e tal. Você acaba pegando algum vírus aí no seu celular. Então, mano, com esse aplicativo aqui, tu vai poder saber se tem vírus ou não. Se tiver, ó, aqui no meu não tem, ó. Tá safe. Mas se tiver no seu, você já limpa e é tranquilo, rapaziada. Além da função de antivírus, rapaziada, ele tem outras funcionalidades. Uma delas, mano, é você impulsionar qualquer jogo que você escolher, aplicativo, pra ter aquele desempenho top, mano. Rodar liso. E no caso, a gente que joga, né, vai impulsionar o Free Fire e você vai ver aí, mano, que tem desempenho top, mano. Brabo demais, tropa. Se você gostou do aplicativo, mano, então baixa aí no seu celular, já testa e vê se vai realmente fazer efeito pra você, meu parceiro. Que aqui funcionou, hein. Tamo junto, tropa. Agora fica aí com o vídeo e a nóis. Salve, rapaziada. Mais um vídeo insano, mano. Olha a atualização, velho. O mapa do Bermuda mudou totalmente, mano. É minha primeira partida depois que atualizou, rapaziada. E... Mas nem jogou já, né? Joguei só uma só também na esquerda. Mas tá... Esse mapa, assim, tá pique aquele da época de Natal lá, que era só neve, ou não? Não, não, não. Só muda aqui em cima, lá embaixo tá tranquilo. Lá embaixo tá normal? Ah, mas tá diferente, mano. Tá mais bonitinho. O The Clock. Tá mais realista, né, na real. Tá me lembrando só porque o... O concorrente da Lagare, né? Quando eu puni do Jão a primeira vez no Bermuda, eu achei que ia tá diferente só lá embaixo, mas lá... Eita mesmo, tá normal, velho. Mas parece que a renderação tá maior, né, mano? Tá dando pra ver tudo mais embaixo. Ah, uma arminha pra Deus ninguém quer, né, mano? Meu parceiro, a XM4. Deitei em cima da casa? Ah, deitei. Bora, vai ter mais um aqui. Vai ter mais um aqui. Tá embaixo. Não tem mais ninguém, não, eu acho, hein. Quero ver peitar o bonde. Mano, eu achei que tá... Achei que tá muita informação na tela. Deve ter como simplificar, velho. Deixa eu ver aqui. Controles. Efeito vestibular, sai sangue. Dicas in game. Simplificado. Pronto. Nossa, olha onde foi parar agora o bagulho de quando tu mata alguém, mano. Por que eu botei simplificado? Foi parar lá em Narnia, velho. Tá lá em cima na tela, tá feião. Ó o cara lá na guarita, mano. Vou pegar... Vou pegar o kit aqui. Tô rilando. Não sei por que que ele não me atirou ainda. Ai, tem como botar agora um... Tipo um decílio no M60. Pra melhorar, olha só. Ficando aqui. O gato de M60. Olha aí em cima, então. Tem tipo um pouco de ponta transação, tá vendo ali? Aham. Qual é o item, sabe? Tem que achar no chão, é tipo um... Eu pensei que eu tenho também, velho. Então, é tipo uma madeirinha. Vamos subir aqui, vai ver se nós achamos. Mas ela fica o quê? Fica melhor? Muda alguma coisa? Eu não testei ainda também, não testei. Pô, esse cara é chatão, hein, mano? Tá pedindo pra tomar ali. Dale. Achei. A M60 carregador. Ela serve de gizu. Carregador espiral aumentará o dano. Eita. Aumentará o dano e a precisão da M60 quando atirar continuamente. Geralmente a M60 é que ela abre muito o recorre, né? Quando a gente tá atirando. Agora tá demorando... Tá demorando um pouco mais, mano. Tu consegue manter tipo spray. Pô, desabilitou todas as paradas, mano. Tá coleta automática, velho. Maneirinho, maneirinho. Será que foi aquele lá? Ou é outro? Bora subir, vai. Não subi logo. Rapaziada, deixa aí nos comentários o que vocês acharam, mano. Da atualização nova. Eu tô com um diamante aí que a Garena patrocinou nós. Eu vou trazer um vídeo aí. Eles me deram essa roupinha aqui. Me deram as duas roupinhas mais caras da incubadora, rapaziada. Deu pra todo mundo. Achei top, mano. Essa mais carazinha aqui. Tá na guarita? Aham. Olha o outro aí na tua esquerda. Viu no de Factory. Dei capa. Derrubei. Derrubei outro. Batei outro. Batei o outro. Dei capa e tu... Não é que eu ainda. Aham. Dei o tiro no meu peito. Marinho, vou dar a cara aqui. Comem. Sem mira pra matar ele. Boa. Uma parada que eu não curti é que tu ficou muito em cima, rapaziada. Acho que é porque eu botei o simplificado e fica muito em cima. Mas... Sei lá. Acabou que a ideia do simplificado era pra outra coisa, mano. Que eu queria. Eu queria era que diminuísse o... Como é que fala? Essa animação de quando tu tá tomando tiro, mano. Que fica aparecendo. Pode até jogar de rambão, mano. Que eu achei que ela tá top, velho. Ela tá muito boa, mano. Na moral mesmo. Uma parada que... M60, antigamente eu falava, rapaziada. É que ela não prestava de mira, né, velho. Tinha que se jogar só de red dot. Vou testar. Quer se decidir, mano? Não. Eu já durava. Sua. Eu falava que ela não prestava, mano. Quando jogava de mira 2, tá ligado? 4x. Só de red dot. A 4x é possível jogar com ela de 2x. Eu vou testar de 2x, mano. Se conseguir puxar a capa é porque ela tá boa mesmo, mano. Ei, mas deu uma mudada assim, mano. Parece que tem som... Tem... Doitei o outro. Mano, eu tô tirando 28, mano. 38 de dano. Que isso, cara? Acabou a bala. Mano, eu tô tirando 28. Sem brincadeira. Quase que eu vou de ralo. De 2x tá subindo muito o capa? Não, hein, mano. Acho que... Não sei se é por causa da minha sensibilidade também. Eu fico nessa de ir pro Rio, São Paulo. Rio, São Paulo, rapaziada. Acaba que... Cada lugar a sensibilidade é uma, mano. Até o clima muda a sensibilidade. Cada lugar a sensibilidade. É. Vamos lute aqueles caras lá? É. 18 vivos já. Matou o coach, mano? 3. Matei 5. Duas inversos squad insano. Quer 4x? Vou testar 4x, mano. 2x não consegui subir muito o capa, não. Tem um aqui, ó. Ó aqui, o cara tinha tropado um gel, ó. Tô cheio de gel, mano. Quer gel? Tô com 2 agora. Fala que é que eu tô com 6. Mano, eu curti muito essa máscara, mano. É isso? Brabíssima. Mas ela tinha que ser mais preta, tá ligado? Menos que o detalhe dourado, né? É. O detalhe dourado tinha que ser basiquinho. Eu acho que ia ser insano. Em questão do mapa, eu não sei se pra quem tem celular e PC... Tipo... Não tão bom, sabe, tropa? Se vai piorar muito, mano. Ó, tem gel aqui no meio da rua. Ó lá o cara lá, de bocão. Puxei o pistola sem querer. Cadê que sabe cá, pô? Você tá de olho. Eu tô com a sensibilidade toda errada, véi. Ó o cara, isso não é trilhado, mano. Deitei. Boa. O cara tá de crossbow, mano. Que maravilha é essa? Olha o bonitão, tropa. Rambão, filho. Não tem arma no campo, pode pegar, filho. Porque ela tá dando muito dano, mano. Tô nem entendendo. Olha lá o cara correndo. Decapa. Caiu. Decapa no outro. Tá no gel? Mas nem é possível, mano. E se eu não me engano... Agora quando tu tá dando tiro no gel, maninho, ele vai rachando, véi. Tu matou o outro que tava aqui em cima correndo? Matei, matei. Tá quanto gel? Quatro. Mano, gasta um aí, gasta um aí, gasta um aí pra eu te ver. É, vai rachando, tropa, ó. Dá pra tu saber agora quando vai quebrar, ó. Isso aí é uma parada maneira, mano. Uma parada maneira. Mas é maneira e é ruim ao mesmo tempo, né? Porque antigamente, quem tinha noção, se dava bem nisso aí. Que aí tu sabia já. Mais ou menos, tá ligado? Tu sabia o time. Agora até quem não sabe o time e não tem muita noção, vai saber, mano. A hora que vai tá quebrando. No campeonato da vida, os caras vão ver teu gelzinho quebrando, esquece. Às vezes o cara parou de rachar teu gel, mas vai dar um tiro porque tá quase quebrando. Vamos embora. Mano, eu achei que a MCC tá boa, maninho. Tá suave, mano, jogar. Na moral. Eu não sei se é porque o cara tá no chão, velho. Mas tô tirando 35 tem hora, mano. 35, 38. Isso é absurdo, mano. Será que é por causa do item novo, mano? Mano, 35. É uma grossa, maninho. Tá brincando? Eu acho que vão dar nerfada aí, mano. Eu acho não, eu tenho certeza. Normal, né? Todo item novo vem um pouco quebrado. Vem muito desbalanceado. Os caras não sabem criar a parada, tipo assim. Ó, isso aqui é só pra deixar um pouquinho melhor. Aí, pum, vem muito melhor. Todo game é assim, vem um pouco quebrado. Tô pensando no Crossfire, velho. M14. É o drop. Tenho quase certeza que é o drop. É o drop aquilo ali, eu acho, dropa. Bora lá ver. Mas, mano, tá maneiro, rapaziada. Eu achei top, velho. Achei top a atualização. Vai vir umas skins novas aí, mano. Não só dessas da incubadora, mas outras também. Ih, tem um squad aqui. É o drop mesmo, mano. Aí, é o drop. Ficou maneiro, hein. Um squad inteiro aqui, mano. E eu de rambão. Ó, o cara na pedra. Vou flanquear. Deitei um. Deitei dois. Ficou que matei? Não dá nem mais pra saber quando tu mata ou outro mata, mano. Essa parada aí do simplificado, eu acho que vai valer a pena. Não, dropa. Não sei. Daqui a pouco eu te acostumo, né. Mas, tá estranhão, velho. Pode falar. Rambão. Tá pelona, doido. Ih, essa planta aqui no meio do nada, velho. Que isso? É o drop, né? É o drop também. Tá caído, doido. Tá deitado. Ficou maneiro essa animação do drop, mano. Curti, velho. Curti, curti. É, agora... Agora... Daqui a pouco a galera acha o jeito aí de entrar dentro do drop. Relaxa. Uma parada que apare... Deu tipo uma... Uma piscada na tela? É a dungeon. Tava aqui na frente, mas nem... Ficou tipo escuro, mano. O céu. Não sei se eu tô... Aham. Ó o cara aqui. Só peitão, derrubei. Ó o outro na direita. Lá, 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 na frente, mano. Deitei, três, capa. Outro na negativa. Ó o capa já. Boa. Nem jogou, mei, bro. Mata quase. Matei dez. Matei onze. Matou dez? Você tá doido. Só tem mais um, mano. Eita, a bolança passando. Ó o loot aqui. Mano, essa parada aumenta o dano... Tipo, aumenta o dano bem, tá ligado? É tipo uma boca três, né? Se parar pra pensar. Só que pra arma que... Não tem boca. Não tem boca. Será que juntando boca três, tipo MP5, tinha como botar item também? Juntando boca três e essa parada, dá mais dano ainda, mano? Tem que fazer o teste depois, mano. Rapaziada, se vocês souberem entender aí a ideia desse novo item aí, mano. Se comba junto com a boca três lá. Deixa nos comentários aí, meu parceiro. Vai ajudar demais aí a galera que vai jogar hoje, essa semana aí. E a atualização nova. O vídeo já vai acabar, mano. E a Marlinha, niquilamos uma partidinha. Joguei só de Rambão, mano. Vocês podem ver que a Rambão tá com dano absurdo, mano. Curti, curti. Só que nem adianta, tipo... É... Como eu falo? Achar que eu ia ficar assim, mano. Que a Garena já já vai nerfar. Tá onde ele? Ó, Marlin. Marlin. Mata não, mata não, mata não, mata não. Deixa eu mostrar a parada. Ah, não. Ele correu lá embaixo, ó. Tirei nove. Tirei dez. Porra, aí ele tá blindado. Aí também é esculacho. Aí também é esculacho. Ó. O Gabriel tá aí. Ai. Deixa o likezão. Compartilha com o geral. Tamo junto. É nóis, Zanetropa. Valeu, rapaziadinho. Já comenta aí, rapaziada. O que vocês acharam da Rambão nova. E é nóis. Fui. E aí, dá um nainho aqui. E aí. Obrigado.